Nossa queridíssima Thalia está de volta. Depois do enorme sucesso de Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro, o SBT tem o orgulho de apresentar a mais nova novela de Thalia, Rosalinda. A espera chegou ao fim. Nossa queridíssima Thalia está de volta. Depois do enorme sucesso de Maria Mercedes, Marimar e Maria do Bairro, o SBT tem o orgulho de apresentar a mais nova novela de Thalia. Vem aí, Rosalinda. E existe entre Rosalinda e Fernando José, existe harmonia e um amor à flor da pele. Uma mãe dominadora, possessiva. Um crime do passado. E uma jovem que fará de tudo para separá-los. Rosalinda, a força de um grande amor. Vem aí, a nova novela do SBT. Linda e feliz, a moça desconhece sua própria história. Devo dizer a verdade a ela. A mãe de Rosalinda foi condenada por um crime que não cometeu. E para proteger a filha recém-nascida, fez um apelo para a irmã. Quero que você leve a minha filha com você. Um segredo jamais revelado. Rosalinda, a força de um grande amor. Vem aí, a nova novela do SBT. E a E, Rosalinda. A super estrela volta a brilhar no SBT em mais um grande sucesso. Depois de cantar e encantar todo o Brasil com sua voz e seu talento, ela vai estar na pele de uma apaixonada florista, vivendo uma emocionante história de amor. E você vai acompanhar cada capítulo deste romance inesquecível. Rosalinda, estreia segunda, dia 23, 6 horas, na tarde de amor. Fernando Carrilho, o charmoso galã latino-americano que fez sucesso na novela Maria Isabel, está de volta. Desta vez, ele vem para conquistar o seu coração e o da doce Rosalinda, numa história de amor à primeira vista. Descubra com ele tudo o que um homem apaixonado é capaz de fazer. Rosalinda, estreia segunda, dia 23, 6 horas, na tarde de amor. E é Rosalinda. Rosalinda, estreia nesta segunda, 6 horas, na tarde de amor. ...pelo calor da paixão, sem pensar no preço alto que iriam pagar. Nosso amor é impossível. E a sua mãe é a única culpada. Ela, além de perder seu grande amor, ficará marcada para sempre. Apesar de tudo. Um dia, a gente vai ficar junto, vai ver. Rosalinda, estreia hoje, 6 horas, na tarde de amor. Linda, você acredita em amor à primeira vista? Nunca vou esquecer esse dia. Fernando José e Rosalinda acreditam, porque foram feitos um para o outro. Eu acho que eu morreria se eu tivesse que terminar com ele. E tiveram a felicidade de se encontrar. Mas a mãe do rapaz fará de tudo para separá-los. Rosalinda, estreia daqui a pouco, na tarde de amor. Quando se tem uma razão para amar intensamente, se descobre de repente que por si ela tem mais forte o coração. E aí, quando nos chama a paixão, nos achamos frente a frente para amarnos loucamente e entregá-los sin reservas ao amor. E aí, 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 amor. Mota linda, ai amor, ai amor